O que que aconteceu? Eu tava morando fora, a gente, você tava namorando lá, entretido. Até nessa eu tive que ficar com a consciência pesada, porque, mano, tipo, eu não sabia de nada, tá ligado? Aí, no domingo, eu falei com a irmã do P, eu liguei pra dar parabéns, acho, e ela me contou. Aí eu falei, caralho, que porra que aconteceu, mano? Eu preciso saber o que aconteceu, né, mano? Porra, o Pedro, todo mundo pensou, tipo, mano, o cara bateu na mãe dele, mano. Eu fazia assim, ó, o Pedro, o Pedro, o Pedro, eu falei, ah, beleza, amigo, eu vou falar com ele. Já mandei uma mensagem pro P, falei, P, vamos se trombar, preciso falar com você, quero entender o que aconteceu e tal, não sei o quê. Ele, ah, não, beleza, tá bom, a gente se tromba. Aí tinha show do Tiaguinho, acho que na quarta, na áudio, na quinta. É, aí foi. A gente falou, ah, vamos no show do Tiaguinho. Falei, ah, demorou, aí a gente já ia conversar. Só que aí, o que que aconteceu? Isso foi no domingo. Na segunda, caiu na imprensa. Aí eu falei, mano, vamos achar que eu vendi essa porra, tá ligado? É, não. Falei, já vou ficar com o extrato do banco aqui pra verem que não teve nenhum depósito, que eu continuo duro, tá ligado? Na época, eu não tive muito tempo de me explicar, né? Quando a coisa já aconteceu, tinha acabado de chegar em São Paulo, tá? A gente tinha acabado de se encontrar e aí deu esse boom todo. Eu não tive muito tempo de explicar e a imprensa também não quis ouvir muito o meu lado, né? Acho que foi mais conveniente pra imprensa ter a manchete ali que era muito poderosa na mão e veicular apenas aquilo que lhe convinha, né? Tipo, ah, o Pelanza, o ex-vocalista do Restart, bate na mãe ou é acusado de agredir a mãe e tal. E foi grande o... É, e na verdade, eu até expliquei isso recentemente, que a lei é muito legal. Até que se tiver, né, com certeza tem várias meninas assistindo a gente, denunciem. Porque a lei aqui no Brasil, ela acontece de verdade. Então, por eu estar junto, eu estar ali no meio da confusão, tentar apartar a situação, a briga... Quando minha mãe foi pra delegacia prestar a queixa e abrir o boletim de ocorrência contra minha ex-namorada na época, eu fui obrigatoriamente incluído no inquérito. Porque tinha um homem que tava presente e aconteceu tudo isso, então eu também, de alguma maneira, era suspeito. E aí eu fiquei, pô, muito tempo amargurado com essa história. Hoje em dia, eu vivo muito tranquilo com isso. Acho que a gente faz várias cagadas aí até pra aprender. Mas não bati na minha mãe, tá? Só pra deixar bem claro.